Contratações de brasileiros feito pelo Barcelona que ninguém entendeu Que aí, Risson? Que aí, Risson? Que aí, Risson de Souza Carneiro chegou ao Barcelona em 2009 por 14 milhões de euros e foi emprestado primeiro ao Benfica, depois ao Fiorentina e a vários clubes brasileiros até 2014, ano que terminou seu contrato com o Barcelona, tendo disputado o incrível número de zero jogos com a camisa do Barcelona, sejam jogos oficiais ou amistosos. Não tem o que se falar com o Risson, ele não chegou a jogar nem amistoso com a camisa do Barcelona.